Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Estamos aí na primeira semana da quaresma. Ontem foi o primeiro domingo. Já viemos vivendo desde a quarta-feira de cinza, nos preparando para esse tempo forte. Mas agora, de verdade, a gente já entra nesse tempo da graça. O tempo da quaresma é um tempo de recolhimento, o tempo da quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de rever a nossa vida, rever os nossos propósitos, as nossas escolhas, e tomarmos novos propósitos, novas decisões, fazer escolhas de renúncia, de sacrifício, atitudes de oração. O que é que, de fato, nessa quaresma você tem se comprometido, tem pedido ao Senhor a graça de viver diariamente, de buscar essa fidelidade nesses 40 dias, de entrar nesse deserto, porque Deus quer falar o nosso coração. O profeta Oséas vai dizer, né? Eu mesmo vou conduzir-te ao deserto e falarei ao teu coração. Então, pede o Senhor a graça de entrar nesse deserto, na intimidade de ti mesmo, de deixar que Deus venha te visitar e que você entre nessa escuta profunda, só você e Deus. O tempo da quaresma é, de fato, esse tempo do verdadeiro e profundo recolhimento em Deus. Hoje, a igreja nos traz, na liturgia da palavra, a primeira leitura retirada do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor, não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoeis o surdo, nem ponha tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiça no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestiges o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspire caluniando contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor ao teu compatriota. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então na leitura de hoje, no livro do Levítico, Moisés vai falar ao povo e ele começa fazendo uma exortação aos filhos de Israel. A primeira exortação que ele faz é Sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus sou santo. Então o primeiro chamado a cada um de nós nessa leitura é a santidade. O tempo da quaresma é o tempo de fato da conversão, da mudança interior, mas de buscarmos essa santidade no meio de nós e de nos deixarmos de fato sermos transformados interiormente. Aquilo que nós ainda não é santo, não é puro, aquilo que nós ainda não é justo, ajustado. Então o Senhor nos faz esse convite. Mas a gente vai percebendo ao longo de toda a leitura que já no Antigo Testamento, né, as relações humanas, elas eram reguladas pela lei. E sobretudo pela lei do amor ao próximo. Tanto que no finalzinho do livro de Levítico, aqui na leitura de hoje, depois de dar tantas leis, né, ele vai dizendo não jureis, não, é, falso nome, não profaneis o nome do Senhor, não explore o teu próximo, não retenhas contigo a diária do assalariado. Ele vai dando várias leis em relação ao outro, em relação a não explorarmos, a amarmos o outro. E aí no finalzinho, no versículo 18, ele vai dizer Não procure vingança, nem guarde rancor, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós já escutamos isso, né, quando foi dado ali os dez mandamentos, mas de novo aqui no livro do Levítico, ele vai nos lembrar desse primeiro mandamento. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né. Foi também o que Jesus acrescentou na lei, ali nos mandamentos. E hoje, novamente, somos convidados a lembrar que o nosso dever é amar o outro como nós nos amamos. Aí você vai dizer, irmã, mas eu não me amo, como eu vou amar o outro? Então, nós precisamos fazer, de fato, essa releitura e aprendermos a nos amarmos tal como nós somos. Aceitarmos a nossa condição. Deus nos criou e Deus nos criou belos, Deus nos criou para o bem. O mundo mal é que distorce, é que mancha, é que infere, né, a nossa vida, a nossa alma, a nossa dignidade. Mas todos nós somos convidados a recomeçarmos e nos amarmos, nos aceitarmos para poder também amarmos aquele que o Senhor coloca ao nosso lado. E o próximo de nós pode ser o teu esposo, pode ser o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, pode ser o teu colega de trabalho, o teu irmão de comunidade que está ali contigo. Qual é o teu próximo que hoje você é lançado nesse desafio? Então, o desafio deste dia, dessa segunda-feira, dessa semana, é quem é o próximo que hoje eu vou amar? Vou fazer sacrifício, vou renunciar a mim mesmo, vou renunciar às minhas vontades para amar o outro, né, para acolher o outro tal como ele é. O Salmo de hoje é o Salmo 18. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ou seja, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Então o salmista hoje nos recorda que a palavra de Deus nos dará vida. A palavra de Deus é esse espírito que vivifica a nossa alma. Então cada vez que escutamos a palavra de Deus e deixamos ela cair na terra do nosso coração, de fato nós nos abrimos à vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é a vida, ela é o verbo encarnado no meio de nós. E aí o salmista vai lembrar, né, O temor do Senhor para nós é imutável, o julgamento do Senhor é correto. Que vos agrade o cantar dos meus lábios. Aí o salmista nos convida a cantarmos o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa ação de graças. Ele nos convida a entrar nessa atitude de gratidão. E ele lembra que o Senhor é o nosso rochedo e o nosso redentor. Então nos apanhamos nesse dia nessa rocha firme que é o próprio Cristo. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vim de benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá, Em verdade eu vos digo, Que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, Foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, Preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, Como estrangeiro ou nu, Doente ou preso, E não te servirmos? Então o rei lhe responderá, Em verdade eu vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso a um dos pequeninos, Foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, Enquanto os justos irão para a vida eterna. O evangelho de hoje é muito claro. O Senhor que vai justamente contar aqui uma parábola aos seus discípulos. E ele vai exortar a esse zelo e esse cuidado com o outro, Com os pequenos, com os pobres, Com aqueles que o Senhor coloca à nossa volta. E o Senhor que se apresenta diante dessas pessoas. Ele, Jesus, é o pobre. Jesus, ele é o fraco. Ele é o pecador. Ele é o angustiado. Ele é aquele que grita, né, por socorro. Ele se apresenta nessas pessoas. E todas as vezes que nós rejeitamos, Que nós não acolhemos, É o próprio Cristo que nós rejeitamos. E aí ele vai dar toda essa explicação, E eles vão questionar, Quando foi que fizemos tudo isso? Ele vai dizer, Cada vez que cuidaste, né, De um pequenino, de um pobre, de um fraco, E a mim, Que tu estás cuidando. Então, nesse tempo da quaresma, Sejamos bem atentos aos sinais de Deus, Através das pessoas que o Senhor coloca à nossa volta. Com certeza é a presença do Cristo, Querendo falar a cada um de nós, Querendo se manifestar, Através das circunstâncias e das situações. Então, que nesta segunda-feira, Nesse início de semana, Estejamos todos atentos aos sinais de Deus, Que se revelam através dos outros. Tenhamos uma bela semana, Uma bela segunda-feira, E que Deus os abençoe.